Esse é o nosso oitavo concerto da série Bach Brasil, dedicado à Páscoa, com o nosso solista convidado, o Paulo Mestre Contratenor. Bach era um homem muito religioso, muito conectado com a espiritualidade, e com isso ele compôs obras maravilhosas. E com os nossos corações cheios de alegria e esperança, nesses momentos difíceis, aleluia, aleluia.